O governo de Alagoas realizará no dia 16 de dezembro, às 10 horas da manhã, um leilão de veículos e sucatas no auditório da Escola de Governo de Alagoas, no centro de Maceió. Os lances podem ser realizados presencialmente online pelo site www.vipleilões.com.br. No portal eletrônico, o evento será transmitido de forma simultânea. O leilão terá mais de 50 carros conservados ou em condições de reparo disponíveis para arrematação com lança inicial de R$ 2.000. Já as sucatas de carros, motos e caminhões podem ser arrematadas com lances a partir de R$ 50. Os equipamentos eletrônicos estarão à disposição no valor inicial de R$ 200. Os veículos e os lotes disponíveis podem ser visitados pelos interessados nos dias 14 e 15 de dezembro. Pessoas físicas e jurídicas podem participar da vichoria e do leilão com cadastro previamente realizado na recepção de acesso ao evento ou pelo site. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número 82-99673-7007. O edital já está disponível no site da VIP Leilões e também no Diário Oficial do Estado do dia 23 de novembro. O edital já está disponível no site da VIP Leilões e também no Diário Oficial do Estado 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 do